Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de nivelamento? Hoje, nós vamos ver a decomposição de um número em fatores primos. Mas antes disso, você se lembra o que são fatores primos? Você se lembra o que são números primos? Então, eu vou refrescar a sua memória. Os números primos são aqueles números que só possuem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Hoje, quando um número não possui apenas dois divisores, quando possui mais de dois, a gente chama esse número de número composto, beleza? Então, agora que a gente já lembrou o que são os números primos, vamos lá aprender a fatoração. Bom, a decomposição de um número em fatores primos, que é o que a gente chama de fatoração, ela se dá da seguinte maneira. Elas são divisões sucessivas desse número que eu quero fatorar por números primos. Começando pelo 2, que é o nosso primeiro número primo, até ter o resto zero. Se liga, vamos lá. Primeiro, eu quero te mostrar como é o dispositivo. A gente coloca aqui à esquerda da barrinha o número que eu quero fatorar, coloco uma barra direita para que eu divida. Ao lado esquerdo, eu colocaria os meus quocientes dessas divisões e ao lado direito entrarão os meus divisores primos, que é o que a gente chama de fatores. Observem aí. Então, o primeiro número primo que eu divido o 36 é o número 2. Observe. 36 dividido por 2, eu encontro 18 e resto zero. Vou fazer a conta aqui para que você não se perca. Vamos lá. 3 dividido por 2, 1. Sobra 1, embaixo 6. 16 dividido por 2, 8 e resto zero. Lembrando que eu só posso inserir deste lado direito os números primos, que dividindo esse número 36 pelo número primo, eu tenho que encontrar o resto zero. Se eu não encontrar o resto zero, eu não posso fazer essa faturação. Ah, uma observação importantíssima. Eu não posso colocar deste lado aqui quocientes decimais, números com vírgulas. Eu não posso, eu só posso ter número inteiro. E aí, eu vou para o próximo passo, continuo decompondo. Só que agora não mais o 36. Eu parto para o 18. Qual é o próximo número primo que o 18 é divisível? Eu já sei, por ele ser par, lembrando dos critérios de divisibilidade, que o 18 também é divisível por 2. Então, eu faço a conta. Olha lá. 18 dividido por 2 é 9. 2 vezes 9, 18, resto zero. Beleza? Agora, meu amigo, agora, minha amiga, eu já sei que o 9 não é divisível por 2, porque ele não é um número par. Eu preciso mudar de fator. E eu só mudo de fator quando eu não posso mais dividir pelo fator anterior. Ou seja, vou para o próximo número primo. Saio do 2 e sei que o próximo primo é o 3. Verifico. O 9 é divisível por 3? Sim. Sei que o 9 é divisível por 3, pois ele é múltiplo do 3. Então, olha lá. 9 dividido por 3. Vamos fazer a continha aqui. 9 dividido por 3, 3, resto zero. Olha aí. Por isso que eu coloco o 3 aqui, que é o meu quociente. Beleza? Continuo dividindo. Sei que ainda dá para dividir por 3. E, então, coloco o meu último quociente. Observa. Tudo bem? 1 vezes 3, 3, resto zero. Quando eu encontro o meu último quociente, que é 1, a minha fatoração está terminada. A minha decomposição em fatores primos está terminada. Observa. O último número sempre será 1. O último quociente sempre será 1. Ele indicará que a minha fatoração terminou. E aí, eu posso escrever, então, o meu número 36 na forma fatorada, decomposta em fatores primos, com uma multiplicação desses números primos aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Ou 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. É importante que você preste atenção no seguinte. Quando eu vou decompor um número em fatores primos, no final, eu não tenho que multiplicar os fatores, senão vou reencontrar o número que eu decompos. Beleza? Fique ligado nas nossas próximas aulas. Grande abraço! Fique ligado nas nossas próximas aulas. Fique ligado nas nossas próximas aulas. Fique ligado nas nossas próximas aulas. Fique ligado nas 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 próximas aulas. Obrigado.